Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e hoje é dia de retorno do podcast Orgulho Nacional onde nós entrevistamos os lutadores e lutadoras nacionais que nos dão muito orgulho e agora você pode ouvir além do Spotify, do Deezer e do iTunes também aqui pelo Youtube então eu não sei por qual lugar você está ouvindo mas não deixe de compartilhar nosso conteúdo e se tiver pelo Youtube comenta a sua opinião e já se inscreve no nosso canal, valeu? Então vamos lá que hoje é dia de entrevistar a lutadora da EWF, a pequena Miss Violência Natalia Horvath e ela que estreou há pouco tempo, já esteve entre as indicadas do Prêmio Orgulho Nacional na categoria Melhor Lutadora e Revelação ela já chegou com bastante destaque, embora não tenha nem um ano ainda de estreia então fiquem agora com a Natalia Horvath Olá, eu sou a Natalia Monte, eu tenho 19 anos, moro em Stale, no Rio Grande do Sul e faço parte da EWF em Porto Alegre eu treino na EWF há mais ou menos uns dois anos e meio não sei ao certo se são dois anos e meio mesmo ou se são um pouco mais mas eu só comecei a participar de eventos e estreei mesmo em março do ano passado, 2019 meu ringname é Natalia Horvath e eu faço parte da XOXO com o Logan Parker e o Toad que são os meus amores como eu conheci, comecei a praticar luta livre eu lembro que eu sempre assistia filmes e desenhos e essas coisas e geralmente, geralmente não, em alguns desenhos tinha algumas coisas sobre luta livre sobre rings, lutadores mascarados, personagens, assim e eu não era aquela coisa que me cativava, que me chamava muita atenção mas eu lembro que eu assistia e eu sabia o que que era mas eu não procurava me aprofundar mais sobre o assunto entender como funcionava o esporte e tudo mais e aí com uns 12 anos, uns 12 anos mais ou menos o meu irmão ele comprou um videogame e aí comprou o jogo da WWE eu não sei te dizer qual é o ano e qual... não sei dizer só sei que tinha a Natalia no jogo e se eu não me engano a Nikki Bella mas eu não sei se era ela realmente eu só sei que tinha umas personagens lá que eu não vou saber dizer quais são e eu lembro que eu gostava muito de jogar com a Natalia porque a gente tem o mesmo nome mas eu vou te falar que eu não... ai eu sempre perdia com ela, sempre eu não sei se eu te dizer se é porque eu sou ruim ou porque o personagem do menino é muito bom mas na época não era muito boa, né mas eu jogava muito com ela porque eu adorava o cabelo dela e achava muito trick, ela tinha o mesmo nome que o meu então eu sempre jogava com ela mesmo perdendo eu sempre jogava com ela e eu jogava contra a minha irmã e a minha melhor amiga e aí... mas tá, era uma fase assim, era uma diversão e tudo mais mas eu também não... eu sabia o que era a WWE eu entendia, passei a entender como funcionava a luta livre mas eu não era fã, eu não consumia a luta livre até que em 2014 eu lembro que eu acabei... meu pai e meu irmão estavam assistindo SmackDown tipo, só passando ali pelos canais eles chegaram até a Fox Sport e começaram a assistir e aí eu aproveitei a embala e comecei a assistir junto só que eu tava revoltada porque eu fiquei tipo como assim as pessoas pagam pra ver isso? dá pra ver que o cara não tá chutando o outro de verdade dá pra ver que eles não tão se batendo de verdade como que as pessoas... revoltada mas eu não saí da frente da TV, eu assisti até o final e era uma luta no SmackDown era do Bray Wyatt eu não sei pronunciar o nome dele pronunciar o nome dele mas... é... Sheamus? eu acho que é Sheamus, não sei, não sei se pronuncia assim e aí eu lembro que eu assisti a luta deles e eu fiquei pensando nesse jogo que eu jogava com a minha irmã e com a minha amiga e aí eu pensei, pá, será que existe essas mulheres? será que a Nathalie existe mesmo? e eu fui pesquisar e eu me encantei assim pela luta livre feminina principalmente pela minha ídola maravilhosa minha inspiração, musa inspiradora de todos os tempos AJ Lee e eu acho que é nítido que ela é a minha maior inspiração e eu me apaixonei por todo esse universo assim feminino eu gostava muito mais de assistir as lutas femininas do que os superstars e tudo mais e eu lembro que eu tinha um super, assim, não vou dizer preconceito mas era aquela coisa assim ah, eu vou... por que eu vou perder meu tempo assistindo luta de homem? vou assistir luta de mulher que é foda pra caralho vou adorar na cara eu achava incrível, eu achava incrível os barracos e tudo eu achava maravilhoso e aí até que teve um dia assim que eu comecei a assistir luta livre masculina e tudo mais e eu falei, ah, até que eles são bons também e aí eu comecei a assistir luta masculina, feminina comecei a pesquisar mais sobre luta livre comecei a conhecer mais índias e tudo mais e foi assim que eu conheci a luta livre e me apaixonei pelo esporte como um todo, assim e foi uma experiência muito boa desde os meus 14 até hoje, assim eu acho que é uma das coisas, assim, que eu mais... é um dos esportes que eu mais admiro que eu acho que mais combina comigo como eu comecei a praticar luta livre? bom, eu comecei a praticar luta livre com mais ou menos uns 17 anos se eu não me engano foi no final de 2017, lá por outubro eu não precisei dizer ao certo o mês que foi mas eu lembro que eu sempre tive, desde os 14 anos quando eu comecei a consumir luta livre eu sempre pensei assim eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser luta livre e aí eu lembro que eu queria muito eu tinha um desejo muito grande de começar pelo menos de ter essa experiência pelo menos uma vez, assim de treinar e entender as técnicas e tudo mais porque eu gosto muito desse universo todo que consiste a luta livre que é sobre personagens, psicologia de ringue eu não vou dizer que eu sou a melhor pessoa que entende disso porque eu não, falta muito assim pra eu entender pra eu realmente, é é, pra eu entender realmente como funciona e tudo mais não só na teoria e sim na prática e entender assim ao todo, no geral, como funciona mas com isso é prática e treino, né mas eu lembro que eu gostava eu gostava muito dessa ideia, assim dessa possibilidade de um dia trabalhar com a luta e eu lembro que eu tava juntando dinheiro pra treinar numa federação de São Paulo porque eu achava que só tinha aquela federação no país inteiro então eu falei assim tá, se tem em São Paulo então vai ter que ser em São Paulo mesmo e aí eu comecei a juntar um dinheiro pra poder viajar até lá e eu lembro juntar um dinheiro não, né porque eu não trabalhava mas eu, cada graninha, assim cada coisinha, dinheiro que eu ganhava dos meus pais é, no final do ano, no Natal eu ganhava uns trocos eu juntava, eu pensava assim tá, pelo menos eu preciso ter um um certo, uma certa quantia pra começar a planejar essa essa loucura, assim de querer treinar a luta livre e aí eu conheci um rapaz na na escola conheci um que hoje em dia é amigo meu e também colega de treino o Shadow Bruno eu conheci ele na escola e justamente conversando sobre luta livre eu tava conversando sobre o cenário de luta livre feminina e como as mulheres precisavam de mais reconhecimento sobre aquela questão das divas e tudo mais tava conversando com uma pessoa assim e aí ele só chegou assim do nosso lado e falou tá falando de luta livre e a gente começou a conversar e aí depois de um tempo ele me apresentou a IWF falou me mandou um vídeo dele treinando num ringue e aí eu fiquei tipo meu Deus onde é que tu tá eu preciso saber onde é que tu tá e ele falou eu tô treinando na IWF aqui em Sapucaia e eu fiquei em Sapucaia é tipo a cidade vizinha sabe e eu querendo ir pra São Paulo então eu acho que foi uma grande sorte assim uma conquista uma conquista não uma grande descoberta de saber que tem uma federação tão perto de mim e eu fiquei assim surtada eu já fui num treino pra ver como é que era meus olhos brilharam assim quando eu vi o ringue olha foi uma coisa muito louca e aí eu lembro que quando eu comecei a trabalhar demorou uns seis meses mais ou menos aí eu bati o pé e falei assim não vou ter que fazer luta livre vou ter que pelo menos treinar uma vez só pra ver como é que é aí eu tomei coragem daí eu fui com essa minha amiga que eu jogava o jogo junto que ela jogava contra ela ela me encorajou mais ainda e foi eu, ela e a minha irmã nós fomos no primeiro num treino e acabamos treinando e foi foi muito legal assim eu tenho um enorme carinho por todos da equipe porque sempre me trataram bem sempre foram muito pacientes e os aprendizados que eu que eu tive lá dentro foram que eu ainda tenho né são assim pra vida toda porque são pessoas realmente incríveis gosto bastante admiro todos eles como eu vejo o cenário atual de luta livre olha da luta livre nacional bom é eu não sou a pessoa que mais acompanha luta livre no momento atualmente eu acabei é perdendo um pouco do pique vou dizer pra vocês que eu assistia muito mais antigamente assim eu assistia consumia muito mais só que mais conteúdo internacional não o nacional mesmo o nacional pra como eu falei anteriormente eu não tinha nem noção que eu tinha mais que tinha uma federação na cidade vizinha eu nem nem sabia da existência mas e continuo não acompanhando tanto porque bom problemas do dia a dia conflitos mas a gente acaba não dando tanto prioridade pra isso e não que não mereça mas aqui no momento eu não acabo não acompanhando tanto mas uma coisa que eu vejo é o esforço e a disposição das pessoas pra fazerem dar certo eu acompanhei o crescimento da CFW e eu acho que eu sempre me diverti muito com os vídeos deles e eu sempre admirei muito o entretenimento sabe eles são o típico a típica federação que traz entretenimento de verdade assim pra luta livre nacional é uma coisa assim que eu respeito muito neles é isso porque todos os vídeos eu morria de rir e eu achava muito legal e gosto muito dos lutadores e o cenário de luta livre feminina eu gosto muito da do esforço e do da lealdade que as meninas estão tendo agora com a luta livre e estão agarrando assim com força essa ideia de fazer crescer e ter o seu espaço e eu acho isso admirável eu acho que se as federações se unirem a gente consegue sim trazer a luta livre de volta e acho que é uma coisa assim que só o tempo vai dizer se vai dar certo ou não mas provavelmente vai porque eu vejo que todos estão fazendo o seu trabalho todos estão estão fazendo com que isso aconteça e dá pra ver a paixão e a vontade no olhar de cada um quando colocam o tatame pra lutar assim tipo começam com o tatame no chão e aí compram um ringue sabe isso eu acho incrível qual é o meu sonho com a luta livre o meu sonho é fazer parte não fazer trabalhar assim profissionalmente com grandes companhias internacionais e ser reconhecido internacionalmente mas seria muito bom se isso acontecesse não vou mentir seria realmente muito muito bom mas não é uma coisa assim que é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso tá quero trabalhar com isso mas eu acho que uma coisa que eu queria muito muito mesmo é fazer parte de uma fazer parte da história da luta livre no Brasil e ver ela crescendo principalmente o cenário de luta livre feminina principalmente isso e ter o meu lugar e o meu espaço aqui porque eu acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente e seria muito bom o reconhecimento de não só das meninas mas dos meus colegas de treino do do hollow do craig do caos do dano do shadow do logan parker do toad do ryan de todas essas pessoas e todos os outros que treinam com a gente agora e que fazem parte da nossa equipe todas essas pessoas que tu vê a paixão no olhar delas e tu entende que é isso que realmente elas 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 querem realmente trabalhar sabe porque muitas das conversas que eu tenho com os meus colegas eles dizem que a luta livre é a única coisa que eles sabem fazer assim de melhor sabe que acredito que não seja só luta livre mas todo mundo faz ótimas coisas na vida isso não é mentira mas tu entende que pra eles não tem nada a mais nada além da luta livre então pra todas as pessoas que sentem isso que acreditam que a luta livre a melhor decisão pra vida delas eu desejo toda a sorte do mundo e desejo que a gente consiga trazer a luta livre de volta a paixão pela luta livre de volta pro Brasil e seria muito bom se eu fizesse parte dessa história pelo menos um pouco e eu acho que é uma coisa assim que quando a pessoa gosta ela realmente merece então eu acho que todos os lutadores que estão fazendo dar certo estão fazendo acontecer que tu nota a empolgação a disposição a vontade de tornar a luta livre grande de novo todas as pessoas merecem ter todo o sucesso do mundo e todo o reconhecimento que é que é preciso pra incentivar todos os treinos e quedas e golpes e machucados manter um você merece e continua tentando mesmo que que doa de vez em quando continua porque tá ótimo então eu acho que o meu grande sonho é ver a luta livre crescendo de novo no Brasil e pelo menos fazer parte de um ter um pouquinho assim de contribuição nisso então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado eu gostei muito de ter respondido essas perguntas e gostaria muito de agradecer ao Leandro e a todos da Powerbomb vocês estão fazendo um ótimo trabalho e eu gostaria de agradecer a todos que votaram no Orgulho Nacional como a melhor lutadora do ano e lutadora revelação vocês são demais e agradeço a todos que estão fazendo reconhecendo e divulgando a luta livre feminina acho que a ajuda de vocês é muito importante pra que a gente tenha o reconhecimento que merecemos então muito obrigada a todos que votaram e a todos que ajudam que a luta livre cresça no Brasil muito obrigada e tenha um ótimo dia Música 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 Música